Na manhã desta quarta-feira, 18 de setembro, a Escola Balão Mágico em Rolim de Moura foi palco de uma importante iniciativa cultural promovida pelo Pontão de Cultura. A equipe do projeto esteve na cidade como parte de um circuito de visitas aos pontos de cultura de Rondônia, com o objetivo de analisar os projetos em andamento e fortalecer a rede cultural no estado. Durante a visita, foi realizada uma oficina de formação inicial sobre cinema, voltada para os docentes da Escola Balão Mágico. O treinamento abordou desde as etapas básicas de uma produção cinematográfica até a criação de documentários, oferecendo aos participantes a oportunidade de conhecer as técnicas e o processo criativo por trás das câmeras. Andréia Santos, presidente da Associação Cultural Diversidade Amazônica, conversou com a nossa equipe a respeito da iniciativa. Os pontos e os pontões de cultura fazem parte da política nacional do Cultura Viva, que este ano faz 20 anos que ela existe e que é uma política que fomenta as ações de cultura de base, essa cultura que é feita no dia a dia, valorizando as ações regionais. O pontão, ele trabalha em parceria com os pontos de cultura, articulando e fazendo uma rede de cultura, tanto estadualmente quanto nacionalmente. Com mais cinco pontos de cultura ligados ao nosso comitê gestor, e nós estamos visitando esses municípios, fazendo essa análise, esse mapeamento dos grupos culturais que existem nesses municípios, mas também fomentando ações que vão valorizar a cultura local, a cultura de Rondônia. E até agora, a perspectiva de vocês em relação ao potencial cultural dos municípios no estado de Rondônia, até mesmo no estado como um todo, vocês veem positivamente? Ah sim, com certeza. Rondônia é muito rica, tem muitas manifestações culturais. A gente pode ver desde Vilhena a Guajaramirim, nós temos uma efervescência, as pessoas acabam nem tendo noção de tantas manifestações culturais que nós temos aqui no estado de Rondônia, como a Festa do Divino, o Duelo da Fronteira, o Arraial Flor do Maracujá e outras também. Os pontos de cultura têm desempenhado um papel fundamental na promoção de atividades culturais em diversas áreas, como música, teatro, dança e, como visto na oficina, cinema. Elionice de Moura, professora, fala sobre a iniciativa dos pontos de cultura. Nós estamos hoje aqui com uma contrapartida do nosso projeto do Paulo Gustavo. O Gaia, como ponto de cultura, apresentou um projeto de cineclube, nós estamos finalizando as nossas sessões de cineclube e o cineclube vai ficar permanente no Gaia. Uma vez por mês nós teremos exibições e hoje nós estamos na contrapartida aqui, que é um trabalho com as escolas para dizer o quanto é importante o cinema ligado à educação. E trouxemos como convidada a Andréia e a equipe do Pontão de Vilhena, que estão sendo parceiros do ponto, para falar que eles também são produtores de cinema. A gente, quando fala de cinema, a gente pensa no cinema comercial, nacional, internacional. A gente tem um cinema local, tem as produções locais e o que a gente está fazendo agora é dar ênfase para essas produções locais. A passagem do Pontão por Rolim de Moura reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura e a formação de novos talentos no audiovisual.